Fala rapaziada, beleza? O OV aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô gravando aqui num lugarzinho que vocês são Tipo, fazia muito tempo que eu não gravava, né? Tipo, nesse lugar da casa que fazia muito tempo que eu não gravava E eu gosto de gravar aqui que eu apoio minha mão aqui no negócio do sofá E fica de boa, né? Bom galerinha, hoje é pra falar de um assunto aí que eu quero voltar a trazer aqui no canal, né? Que é o Pokémon GO, que eu fiquei tipo, mano, uma semana, duas semanas Sem trazer o Pokémon, tipo, notícia, qualquer coisa envolvido sobre o Pokémon GO Porque eu não tava tão animado também, tava sem a câmera Mas agora estou com a minha camerazinha de volta, posso gravar vlogs e etc, 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 né? Bom, você já viu ele no título do que? Pox Palma de Mewtwo e de Dumbil? Como assim? Bom, eu tava vendo uma teoria do caso Eu tava vendo o caso, ele fez um vídeo ontem falando Se você não viu, vai lá no canal dele conferir, velho E eu tava lendo muitos sites sobre o Pokémon GO, tá ligado? Tipo, as teorias que a galera tá, tipo, colocando sobre o possível spawn do Mewtwo e do Mewtwo, né? Bom, eu fui meio que, tipo, tentar entender a teoria, sabe? Eu fui tentar entender o que eles queriam mostrar a partir daquilo lá, né? Bom, vamos lá O jogo, ele é muito baseado no desenho animado, tá ligado? Então, tipo, a forma de captura do desenho animado Tipo, você tem que jogar Pokébola, você não batalha com o Pokémon, tá ligado? É muito, tipo, igual o desenho animado Tipo, tem algumas coisas óbvias que, tipo, não tem no desenho animado Por exemplo, ah, se eu fizesse assim que a Pokébola no desenho animado jogar Ah, vai... não, tá ligado? Não, 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 não Mas tem muita coisa que é envolvida Por exemplo, o easter egg do começo do Pikachu É do desenho animado Por quê? Tipo, você chegou lá e tal Tem Charmander, Boba Sauri e Squirtle Mas o Ash chega atrasado lá no... Pra pegar o Pokémon com o Professor Carvalho Ele acaba tendo que pegar o Pikachu, né? E... E, meu É muita coisa envolvendo o desenho animado E não tem só o desenho animado do Ash Tem o desenho animado do Red também Eu não cheguei a acompanhar muito a... A saga do... Teste desse daí, né? Eu não cheguei a acompanhar muito Mas, bom Nesse desenho animado Ele mostra uma... Mostra um livro Um negócio meio que, tipo Sabe aqueles negócios antigos, sabe? Tipo, aqueles livros Não sei se é diário Não sei se é um livro de historiador Alguma coisa assim Mas, meu Ele lançou no livro lá Três datas Três datas Que é 6 de fevereiro 6 de fevereiro Que é a data que o Mew nasce Mew Sim, Mew Pra quem não sabe Mew é um Pokémon Tipo, que só existe um desenho Tá ligado? Um e o Mew Um Um, um, um E a sua cópia... Mal feita? Não A cópia mal feita é o Dito, né? A sua cópia... Muito mais forte Muito mais maligna Muito mais tudo Tá ligado? Que é o Mewtwo Que pra mim é o meu Pokémon preferido O Mewtwo é o meu Pokémon preferido Velho Tipo, toda a série de Pixelmon Eu sempre tenho que ter um Mewtwo muito forte na minha equipe Sabe? Eu gosto pra caramba do Mewtwo, sabe? Tipo, eu acho um Pokémon excelente Pokémon extraordinário, tá ligado? É óbvio, né? Ele é um lendário É uma cópia feita do Mew Que é muito mais poderoso E bom Tem essa data O C de fevereiro Que foi a data que... Que foi a data que o Mew nasceu Aí tem uma data lá no livrozinho do dezembro Que mostra 10 de julho Que foi a data que o Pokémon GO lançou, né? Que foi a data que o Pokémon GO lançou Tipo, você já começa a imaginar, né? De ó o easter egg Ó o easter egg Ó o easter egg Aí no mesmo livro Tem a data 1 de setembro Que é hoje 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 E que fala lá no livro Que o Mewtwo não conseguiu ser, tipo Ser detetido, sabe? Que ele é muito forte E não conseguiram capturá-lo Não conseguiram fazer nada Porque ele é muito forte mesmo E tipo Mano Aquele filme mesmo do Mewtwo Que o Ash vira pedra, tá ligado? Mano Os caras usaram todos os Pokémons dele E ele conseguiu controlar todos os Pokémons, tá ligado? Então tipo Ele é muito Ai meu olho Ele é muito forte, entendeu? E bom Já que tipo Tá lá no desenho Tal, tal, tal Surgiu alguns rumores Alguns boatos aí Tipo Tudo que eu tô falando aqui Não é certezinha, galera É só boatos que podem ser que aconteçam, tá ligado? E aí Alguns jogadores Alguns fãs da saga Pokémon Que jogam Pokémon GO Colocaram em vários sites Que hoje é possível Spawnar o Mew E o Mewtwo Por causa do que estava lá no desenho Tá ligado? Bom Eu acho Na minha opinião Que não vai Spawnar Tá ligado? Que não vai Spawnar Que é bem Difícil Spawnar Bem difícil Mesmo Tá ligado? Mas Pode ser que spawne Pode ser que tipo Ali antes que faça alguma coisa Pode ser que eles façam Tipo Algum bagulho legal Algum easter egg bacana Pode ser que spawne Tá ligado? Imagina Spawnar o Mewtwo Na sua casa Nossa Eu acho que eu dou mais Raspberry pra ele Que sei lá Do que eu como no almoço Tá ligado? Que mano Bagulho Mano Imagina Você tá tipo lá Você acha o Mewtwo Você vai tentar capturar ele Ele foge Mano Eu acho que eu isolo Meu celular de uma forma Meu Deus do céu O que você faz? O que você que tá tipo Sentadinho aí Agora com a mão assim Na cara Faz se você tipo Acha o Mewtwo Tipo assim Hoje spawnou o Mewtwo Hoje spawnou De alguns tempos spawnou Você conseguiu achá-lo Você Mano O que você faz Se você acha o Mewtwo Você entra na batalha Contra o Mewtwo Tipo Dá Raspberry Joga Pokébola Não vem Não vem E ele acaba fugindo O que você faz? Mano Eu acho que eu pego Meu celular E eu isolo ele Mais forte que eu puder Tá ligado? Mas depois eu ia bater Aquele arrependimento Porque era meu celular Imagina Meu celular voando ali Tipo É mano O bagulho É É foda É foda Mano Eu ia ficar Muito Mas muito Puto Mas beleza Beleza Bom Então mano Pode ser que sim Mas assim Eu Eu Ou Acredito que não vai Tá ligado? Eu acredito que só vai ter Tipo Mewtwo Zaptos Articuno Moltres O Lug não vai ter Só mais pra frente Eu acredito que só vai ter Quando tipo O jogo tiver 100% Tá ligado? E Mesmo assim Se tivesse O Mewtwo Não seria em todas as regiões Provavelmente não seriam Provavelmente Não seria Tá ligado? Porque Mano É É um Mewtwo E um Mewtwo Tá ligado? Então eles não iam colocar em todos os lugares Nem ferrando E eu acredito que o Brasil Não seria um dos países escolhidos Pra ter um Mewtwo Tá ligado? Eu acredito que se tivesse Seria colocado na Austrália Primeiro Seria colocado em vários países Primeiro Tá ligado? E mano Imagina um cara com um Mewtwo Como que você ganha dele? Como que você ganha dele? Não tem como Tipo Não tem nem como Tipo Sabe Na lógica Eu desenho mesmo Tipo Pô É um Mewtwo Contra sei lá Tipo Um Executor Um Flare Um Vapor Um Dragonite Que é um Semi-lendário Que seja Mas mano Nenhum Dragonite Ganda direito com o Mewtwo Tá ligado? Então mano É foda Mas Eu tenho muita fé Que pode spawnar Tá ligado? Eu acredito Tipo assim Igual quando lançou O Pokémon GO Todo mundo me falava Não vai lançar Eu ficava Não vai lançar Vai lançar Vai lançar Vai lançar Tá ligado? Então eu tenho muita fé Que pode spawnar Hoje sim Né? Vamos ver Eu lembro Que nada disso Que eu tô falando Mas certeza São só rumores Que eu li na internet Que eu vi em sites Vi em fóruns Vi em todos os lugares Que eu acho bacana De ficar lendo Sobre um jogo Que eu gosto Tá ligado? Então meu É... É isso aí São só rumores Né? Então eu quero saber De vocês Galera Vocês acreditam Que pode spawnar Hoje Ou não Eu preciso muito Saber de vocês A opinião O que vocês acham Se pode ou não pode E eu quero saber Aquele negócio também Se spawn no Mewtwo Tipo Você consegue achar O Mewtwo e tal Você passa horas Andando antes A gente vai achar O Mewtwo Aí você vai lá Tenta capturar ele E foge O que você faria? Eu quero muito saber Demorando Então é isso aí Galera Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham Curtido aí Mano Pra galera que vai falar Ai É título falso Não sei o que Não sei o que Mano Isso é tudo rumor Tá ligado? Tipo Tem gente que é muito chato Na minha internet Tipo Não entende nada Tá ligado? Nem vê o vídeo E sai falando bosta Tá ligado? Então meu Você aí Eu não ligo pra você Eu tô ligando Pro meus inscritos Que tá aí Tipo Querendo ver as notícias Tudo mais Tá ligado? Então pra você Eu tô cagando E andando Tô igual aquele cavalinho Ali ó Tô de boa na lagoa Tá ligado? Mas é isso aí Galera Então eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Já sabe Deixa aquele likezão Maroto aí embaixo Pra apoiar o vídeo Beleza? Vamos ter mais alguns vídeos Aí no canal hoje Então mano Fiquem ligados aí Beleza? E é isso aí Galerinha Então Vou ficando com o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou Já sabe Deixa aquele likezão Maroto aí embaixo Que é muito importante Pro vídeo E pro canal Vamos ter mais alguns vídeos No canal hoje Então confiram aí Não se esqueçam de ver Nossa Me enrolei todo Não se esqueçam de ver Vira aqui no canal Pra conferir Beleza? E aqui embaixo Tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Demorou? Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido Um beijo pra vocês Um abraço E Fui Tchau